O que você precisa saber sobre os vampiros? A vida vai simplificar muito e vão se divertir muitíssimo quando encontrarem o seu poder. Poder? Poder. Como assim? Todos temos o poder? Sim. E qual é o meu? Bom, isso quem tem que descobrir é você mesma. Em quatro dias estreia, Chica Vampiro.